Aqui é mais um trabalho do prefeito Marcio Lima, onde estamos dando um melhoramento no bairro aqui do Guardiano, onde aqui também vamos trazer, vamos fazer um polo industrial, onde vamos trazer as pequenas empresas aqui para dentro de Santa Luzia do Norte, para beneficiar o povo de Santa Luzia do Norte com mais emprego, para o nosso jovem aqui de Santa Luzia do Norte, para não precisar ir para Maceió trabalhar. Então vai ficar todos aqui em Santa Luzia do Norte. E olhe bem, e não vamos parar por aí. Aqui é a sala do empreendedor, onde houve uma reforma através do nosso prefeito Marcio Lima, onde vamos trazer para cá, para Santa Luzia, capacitar o jovem para o mercado de trabalho, para melhorar a sua renda. E eu digo também, vamos trabalhar também com o microempreendedor, vamos trabalhar com a microempresa, fazer também que haja uma capacitação melhor para rendimento, um faturamento melhor para a sua empresa. E temos mais, viu? Aqui é o Pé da Ação Social, onde o nosso prefeito Marcio Lima está fazendo uma reforma para ter um bom atendimento para o povo. E eu digo a você, mudança se faz com o trabalho. Música 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 Música